O Hospital Universitário Agostinho Neto realizou na manhã deste sábado o rastreio oncológico aos doadores de sangue no sentido de fazer diagnóstico precoce do cancro. Não obstante o tabu ainda existente, sobretudo entre os homens, os mesmos apelam a um maior engajamento de todos nesta luta, até porque, conforme dizem, quanto mais cedo o diagnóstico, maior é a chance de cura. Levando em conta o papel dos doadores voluntários de sangue, o Hospital Agostinho Neto realizou uma sessão de rastreio oncológico focado na prevenção e diagnóstico precoce do cancro. Nós já sabemos que, infelizmente, em Cabo Verde, muitos casos de cancro são detectados tardiamente, estariam bem avançados. Então, quisemos fazer isso para fazer o rastreio com o objetivo de fazer uma detenção precoce dessas doenças oncológicas. Nos doadores masculinos, rastreio de cancro de próstata a partir dos 40 anos e, nas mulheres, rastreio de cancro de colo de útero e cancro de mama. O tabu ainda continua entre os homens, lamentou esta responsável, apelando à sua desmistificação. Neste sentido, os homens que juntaram esta causa também apelaram ao engajamento de todos. Como eu estou a falar, a partir de 40 anos, há quem diga até a partir de 50, mas todo homem deve fazer, pelo menos, rastreios despistáveis de cancro de próstata. Por isso, também, para a maioria das vezes, é uma doença que é um catacíntico, mas deve ser sintomático, pode ser sintomático. Quanto mais cedo for, melhor. Já não está previsto. Me tudo nada a fazer. Primeiro, não me exporava muito a fazer. Tem mais de 10 anos para fazer. Isto é importante também, não é? Muitíssimo importante para o homem. Se o homem quer essa saúde, quer que ele previne para o futuro, fica a panha devagar, mais tarde, para ir e fazer, rastreio de cancro de próstata, pelo menos um mês por ano, a partir de 40, 45 anos. A mensagem é ter este futuro, homens, jovens, idosos, para que a gente tenha vergonha, complexo, para a mãe não tenha esse tabu de rastreio de cancro de próstata, nunca tenha vergonha, para a mãe não ter saúde sem jogo. Então, a mensagem é muito bem, sem complexo, sem receio, sem nada, para a mãe não ter bom para a nossa saúde. Apesar do estoque de sangue ser estável, Lineta Fernandes apela à contribuição de todos para salvar vidas. Não temos de onde tirar o sangue que não seja no ser humano. Então, para salvar vidas, temos que contar com outras pessoas para salvar vidas dos que precisam. Em números, como está o banco de sangue? Atualmente, durante este ano, já fizemos cerca de 780, 790 colheitas este ano. E, no momento, graças a Deus, posso dizer que estamos bem. O Dia Mundial do Doador de Sangue é comemorado anualmente a 14 de junho, no sentido de conscientizar sobre a necessidade global de sangue seguro e de como todos podem contribuir. Por isso, faça também a sua parte.